Olá meus amores, tudo de jóia com vocês? Estou utilizando aqui esta dispensa, não está bagunçada, mas precisa de uma organização. Vamos lá? Vai estar assim? Errado? Não. Mas dá para dar uma melhorada por aí. Está tirando dali da parte de cima e vou estar colocando aqui embaixo. E quem quer organização, precisa de organizadores. Foi aí que fui em uma loja aqui na minha cidade, Veste Casa, comprar os organizadores para terminar por aqui. Fui bem rapidinho, direto naquele que eu queria. E ele estava por R$ 10,99. Ah, tá bom né gente? Cinco organizadores, tá? E todos vêm contando. Lembrando que, para guardar o alimento novamente no lugar, é preciso ver a validade para não guardar coisas vencidas. E aí, você gostou desse vídeo? Nos segue para receber mais vídeos como esse. Tchau, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E é nesse Deus que ele não falha. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.